Hoje é dia de sorteio na loja do Borracheiro, sabadão dia 28 de novembro, tá aí gente, se você fez as suas compras pra você participar da promoção com óleo Petronas, tá aqui o seu cupom, gerentaço Sérgio já tá na área toda a equipe da loja do Borracheiro pra realizar o sorteio e você vai acompanhar todos os detalhes a partir de agora no comando geral e o que você ganha? Dá uma olhada aí ó, dois pneus Michelin, é o presentaço que você ganha nesta promoção da loja do Borracheiro. Vamos acompanhar agora o sorteio ao vivo pela Rádio Gazeta FM a locutora Patrícia Regina está comandando o sorteio, você vê aqui agora, quem participou das promoções está aqui dentro da urna, show de bola, boa sorte ao ganhador, vamos acompanhar a entrevista agora aqui Nós vamos sortear hoje um par de pneus Michelin pra quem comprou óleo Petronas aqui na loja do Borracheiro Então pra você que participou dessa super promoção, tá aí ouvindo já a Gazeta e aqui em parceria também com o Mano Geral cruza os dedinhos que agora nós vamos conhecer o ganhador dessa super promoção é um par de pneus Michelin e você ouvinte Gazeta também se participou, já cruza os dedinhos aí, boa sorte vamos lá conhecer o ganhador, vamos conhecer, o pessoal já está aqui com a caixa uma super promoção, uma super promoção aqui da loja do Borracheiro vamos lá, vamos lá ver quem vai ser o ganhador a Tayane está ali, a Tayane já pegou o nome do ganhador e o ganhador é, Tayane? É Luiz Ribeiro de Amorim Luiz Ribeiro de Amorim Isso, Luiz Ribeiro de Amorim ganhou aqui então um par de pneus Michelin Vamos mostrar agora aqui ó o nome do ganhador você acompanhou ao vivo agora pelo Comando Geral uma transmissão ao vivo também pela Rádio Gazeta FM tá aqui ó, Luiz Ribeiro de Amorim tá faturando aí o pneu, o par de pneus aí o Gênera tá sucedendo com a gente aqui também olha, uma promoção bacana como essa da credibilidade da loja do Borracheiro as pessoas que compram que fazem parte do dia a dia da loja do Borracheiro, né Sérgio? Isso, a gente tenta a todo momento criar algo diferente pra nossos clientes, tá? Poder estar participando conosco parceria com as indústrias e assim agora sequência direta a gente vai estar fazendo vários sorteios aí então assim, todos os clientes venham na loja do Borracheiro e vai estar concorrendo a vários prêmios aí durante agora todo mês de dezembro também Boa notícia pra quem tá acompanhando este só faz parte de algumas das promoções que vão da sequência Exatamente Venha conferir aqui na loja do Borracheiro Aí gente você acompanhou então o sorteio de hoje do par de pneus já tem aí o ganhador uma parceria com o Alho Petronas aqui da loja do Borracheiro Bom, você acompanhou tudo agora pelo Comando Geral o Comando da Notícia E aí 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 Obrigado.